MÚSICA 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 Suplementos identificados, marcando o local agora Próximo objetivo, localizado Meu direitinho, viala Eu vou como passageiro Contrato atualizado, novo objetivo identificado Contrato com turismo, caixas de suplemento encontradas Eu deveria dirigir Vendedora aqui, pode ter o que você precisa O assento do motorista é meu O assento do motorista é o que você precisa Caixa de armamento aliada, caixa de armamento aliada, caminho Nova zona segura, localizada All right, all right E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Está se aproximando. 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 A gente volta mais forte. Está se aproximando. Está se aproximando. Está se aproximando. Está se aproximando. Está se aproximando.